ARIEL 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 estava nadando na água e de repente adormeceu. Oh não, tem uma sangue sua atacando seu estômago, fazendo ARIEL entrar em pânico. Espero que o médico cure ARIEL. Oh meu deus, parece realmente assustador, a barriga está inchada de acne e tem ovos de sangue sua dentro. A sangue sua deve ser manuseada imediatamente. Pegue todas as ferramentas e trate a ferida. Desinfeta ao redor da ferida. Tratar manchas de acne no abdômen. Eca! Há muita acne. Você tem que usar uma colher para tirar tudo. Sangue sua assustadora. É um parasita sugador de sangue. Todos deveriam ter cuidado. Oh meu deus! Também põe ovos no abdômen de ARIEL. Se não for removido a tempo, será muito perigoso. Leve um pote de álcool para desinfetar novamente. Lave bem a área interna. A água sai assim e está limpa. Ok! Aplica remédios para curar arranhões e espinhas. Uau! O estômago voltou ao normal. Hey! Hey! Uhum! Uau! O episódio de hoje é sobre cura. A infeliz sereia ARIEL tem um ataque de sangue suga na barriga. Felizmente, foi tratado a tempo. Onde quer que você vá, tome cuidado com os parasitas. Limitar locais com água suja e florestas densas. Tuílipe, Sparkle e Flutrecia estavam nadando felizes no lago. Enquanto brincava alegremente, Tuílipe ficou entediado. O que? Uhum! Uau! Deus! Acontece que eu quero me tornar uma sereia. Você consegue adivinhar como essas duas crianças vão se transformar? Hey! Outro amigo apareceu. É raridade. Será ela quem os ajudará a realizar seus desejos? Ok! Oh! Qual é o sentido de tirar fotos? Ah, então é mais fácil tirar retratos para esboçar a cauda. Todos, por favor, continuem assistindo para ver o momento de transformação. Olhando para suas características, você é realmente talentoso. Eu realmente adoro desenhar. Você oferece aulas? Preencha os traços e no grito para mostrar o personagem mais claramente. As mãos são verdadeiramente profissionais e habilidosas. Eu te admiro muito. do negócio. Agora vamos colorir e desenhar os detalhes para completar a pintura de Crepúsculo. É tão brilhante e elegante. Reembalar pedidos para clientes. Pare de jogar. Os itens que você pediu estão aqui. Parece lindo e luxurioso. Pony combina com uma sereia. Flutrecy também quer algo parecido com o Crepúsculo. Então vai nos dois sentidos. Ninguém precisa ter ciúmes de ninguém. Rarity também quer ser sempre uma sereia para o trio. Todo mundo gostou desse episódio? Mais um vídeo sobre Pony se transformando em sereia. Estou muito impressionado com esse conteúdo porque no vídeo você verá o processo de desenho. Muito lindo e volante. Se você gosta desse tipo de vídeo, seremos sempre criativos para trazer para você os melhores e mais relaxantes vídeos. Twilight Sparkle gosta de correr para a praia. A menina quer nadar no mar ou tomar sol na praia? Havia um peixe que ficou encalhado, tão lamentável. Ah, então é Ariel, a linda sereia. Twilight convidou Pony para visitar o fundo do mar com ela. Uau, a pulseira mágica ajuda Twilight a se transformar em uma linda sereia. Twilight estava animada para nadar debaixo d'água. De repente, ela descobriu um polvo fofo dormindo. Twilight curiosamente correu para provocar o polvo. Devido ao seu curioso interesse, Twilight teve um final amargo. Twilight narra o que aconteceu com Ariel. Espero que Ariel possa me ajudar. Oh meu Deus. O rosto é preto. Cavalo marinho apareceu rapidamente para lavar a tinta preta. Basta borrifar levemente, não vai machucar seu rosto. Oh meu Deus. O guiado do crepúsculo é muito longo. Oh não. Meu rosto está inchado e cheio de acne. Não toque na ferida. Vou usar pérolas para curar a pele. É tão eficaz. Todo mundo vê o rosto de Twilight de forma diferente. Sim, está faltando sobrancelhas. Vou usar algas marinhas e corais para modelar minhas sobrancelhas e batom. Use espinhas de peixe para remodelar o cabelo. Adicione flores. Você é uma garota tão bonita. Alguém quer explorar o fundo do mar como crepúsculo? Gosto muito do mar, mas nunca mergulhei no mar. Se alguém tem medo do mar, pode ir ao aquário. Também é uma experiência divertida. O que Ariel está tentando fazer? Uau, são dois grandes presentes. Não sabe o que há neles? Se alguém adivinhar, comente. Ah, então redes sociais TikTok e Instagram. Eu uso o TikTok com mais frequência. E você? Hey! Rainbow, Daz e Rarity ficam curiosas ao verem o ícone da mídia social pela primeira vez. Uau! Rarity pula na casa do TikTok e se transforma na sereia Rarity. Ah! Rainbow, Daz fez o mesmo. As duas crianças riram. Pinkie e Pee ficam chocadas ao ver suas amigas se transformarem em sereias. Vocês dois não querem que Pinkie entre com vocês. O que aconteceu? Olha! Ok! Hum? Naquele momento triste, Ariel imediatamente apareceu e apoiou Pinkie. Ariel leva Pinkie ao seu aquário para se transformar. Colfinhos recebem ordens de Ariel para pegar os rabos de peixe de Pinkie. Oh, não! O som dos golfinhos deixa Pinkie desconfortável. Oh! Uau! A cauda é tão bonita e brilhante que combina muito bem com Pinkie. Hum... Até o cabelo parece uma sereia de verdade. Doces espumantes coloridos. Doces espumantes coloridos. Doces rosa e roxo são colocados no liquidificador criando uma linda mistura vermelha. Vamos pintar o cabelo de Pinkie agora. Parece tão profissional. Combina tão bem com Pinkie. Ok, vamos lá. Rimbou e Rarity ficaram maravilhadas quando uma nova caixa de presente apareceu no céu. Pinkie parece tão chique agora. O que vocês acham do episódio de hoje? A rede social é sempre um tema quente e é usado por muitas pessoas. Ele nos fornece informações úteis e divertidas. No entanto, se abusarmos dela e dependermos demais dela, isso nos afetará negativamente. Portanto, todos, por favor, usem as redes sociais com sabedoria. Freddy está se divertindo surfando no mar. Ela usou o espelho mágico para ver o que aconteceu com Freddy. Ela pensa em como salvar o menino. Há tem polvo que vai saber salvar. O polvo está fazendo levantamento de peso para ter um corpo forte e tonificado. Ariel chega e o polvo não percebe, deixando cair pesos nos tentáculos. Gritos de dor que furam o mar azul. A vovó ficou muito brava e perguntou o que ela queria. Ariel quer a vida de Freddy. A mulher polvo balançou a cabeça de má vontade. Porque ela está com tanto medo de fugir. Ariel rapidamente a persegue e a pega com uma rede de pesca. Ariel com raiva diz a ela para ser ordenada e ameaça colocá-la na prisão se ela não obedecer. Ela chorou de medo e concordou. O corpo do polvo se freou ao ser forçado a tirar um coração. Ariel volte correndo e salve Freddy. Sim, ele acordou. Freddy acordou e achou sua salvadora muito bonita e se emocionou com a beleza de Ariel. Ah, então é tudo apenas um sonho. Vocês gostam de episódios de sereias? Sou fã das princesas da Disney desde criança e a sereia é a minha personagem favorita. A gentil garota salva pessoas em perigo no mar. É louvável, não é? Por causa dessa gentileza, a sereia conheceu e se apaixonou pelo príncipe de sua vida. O episódio criou uma história nova e fascinante. Assista e apoie os próximos produtos.